Olá a todos, muito boa tarde, bem-vindos aqui ao canal do Observador do Tempo, quem fala é Marcos Boldrini Estão vendo aí a cidade vazia, neste domingo de verão Agora são 5 e 5 da tarde no bairro Chacra das Pedras Faz 26 graus e 9 décimos e umidade em 60% Nessa mesma estação a mínima foi de 20,0 e a máxima de 29 graus e 4 décimos Então dia de verão típico na cidade, temperatura até um pouquinho abaixo do normal E pouco movimento, sol e nuvens, vento leste, um dia muito bom E assim vamos seguindo este dia com temperatura boa para a época, olha só, sol e nuvens, a vista para o lado sul Aqui na Avenida João Valle, que é ao lado do shopping Iguatemi Está bem tranquilo o trânsito na cidade, então a cidade é relativamente vazia Um dia típico de verão, certo? Então se você gostou deste vídeo, se inscreva aqui no canal, compartilhe também o vídeo E acompanhe as próximas postagens O relógio ali estava marcando 27 graus, está certo Um abraço a todos e até a próxima Tchau